Certo, então vamos de primeiro relato, qual que é o primeiro relato da noite? É este daqui, a primeira, primeiro relato e a primeira esposa do meu marido ainda está na casa, hum, aí ferrou, vamos ver. Olá Ana e assombrados, escrevo de algum lugar deste imenso Brasil e o relato não contém nomes, eu tenho muito interesse no sobrenatural, principalmente, é uma moça que nos conta tá, tenho muito interesse no sobrenatural, principalmente no pós-morte, sendo assim assisti a vários programas de televisão como Assombrações, I Survived, De Volta à Vida, Famosos e Fantasmas, Crianças, Médiuns, Posso Continuar para você, Paranormal State, Paranormal Witness, eu sei bem tudo isso. Bom, não é à toa que eu vim parar aqui, né, no canal Assombrado. Bom, apesar do interesse, nunca vi um espírito sequer, ai que nem eu, tipo eu assim, apesar do interesse, nunca vi um espírito sequer, o máximo que cheguei de uma assombração, eu vou relatar agora. Eu tenho 40 anos, sou católica e casada há 14 anos. Deste casamento tenho dois filhos, o fulano e a fulana. Meu marido tem duas filhas do casamento anterior e uma delas é uma verdadeira maledite. Mas isso é assunto para um outro relato, pelo menos por enquanto. Comecei a namorar o meu marido no mesmo ano em que ele ficou viúvo. E digo aqui que ele é, e digo aqui que ele é uns bons anos mais velho do que eu. Tanto que tenho a mesma idade da enteada maledite. E o que fiquei sabendo da sua primeira esposa é que não era uma pessoa fácil de se conviver. E mantinha meu marido na rédea curta. Em outras palavras, quem mandava na casa era ela, era a mulher. Fiquei sabendo que ela fazia da vida do meu marido um verdadeiro inferno. Não só a vida dele, como também das pessoas ao seu redor. Ela era escandalosa, barraqueira, mas quando temos que passar... Mas quando temos que passar alguma coisa, ninguém consegue fugir do destino, não é mesmo? Fato este que ela chegou a adoecer e foi internada no hospital, na cidade onde morava. Não sei se ela pensou que era invencível a sua teimosia em permanecer no hospital para tratamento fez com que a enteada maledite assinasse o termo de responsabilidade para ela sair do hospital contrariando os médicos. Então, peraí, não sei se ela pensou que era invencível a sua teimosia em permanecer no hospital para tratamento. Na verdade, teimosia em querer sair do hospital, então, para tratamento. Fez com que a enteada maledite assinasse o termo de responsabilidade para ela sair do hospital contrariando os médicos. E, claro, o pior aconteceu. Ela veio a falecer no banheiro de casa. Alguns anos depois, me casei e fui morar na casa com meu marido e suas duas filhas. Devo salientar que casamento não é fácil. E imagina quando vem com bagagem? Até hoje me pergunto onde foi que eu amarrei a minha égua. Mesmo assim, tentava sempre equilibrar as coisas. Tentava relevar as brigas que enfiavam o meu nome para o bem da convivência. Até então, coisas normais que podem acontecer quando se casa com alguém que já tem filhos. Eu engravidei rápido. Logo que me casei e em menos de um ano eu tive o meu filho. Os primeiros anos foram até tranquilos. Mesmo com a encheção de saco das enteadas, o casamento seguia um fluxo normal como qualquer outro. Mas sem delongas, vamos ao que interessa. A primeira vez que senti o sobrenatural, lembro que era uma noite de julho. Que por... lembro que era uma noite de julho. Que por X questões, não vou mencionar aqui, as filhas do meu marido estavam viajando. E meu filho estava na casa dos meus pais. Então se encontrava em casa somente eu e meu marido. Esqueci de mencionar que a casa tem dois andares independentes. A escada é pelo lado de fora e era a única coisa que mantinha separados da minha enteada. Das minhas enteadas. Era a única coisa que nos mantinha separados das minhas enteadas. O nosso quarto fica embaixo do quarto da Maledite. Adoro dormir vendo televisão e esse dia não foi diferente. O som da televisão estava baixinho. As luzes de casa apagadas. De repente, escutamos passos no quarto acima. Até então super normal. Eu sempre ouvia quando a minha enteada estava no seu quarto. Se não fosse pelo fato de eu me lembrar que elas estavam viajando. Ana do céu! Eu dei um pulo da cama. Meu marido assustado perguntou o que aconteceu e eu disse pra ele. Você não ouviu os passos? A casa está sendo assaltada. Suas filhas não estão em casa. Sim, eu pensei em se tratar de um assalto. Esse homem se encheu de coragem, coisa muito difícil de se ver nele. Pegou um porrete e subiu pro andar de cima a fim de pegar o intruso. E, pasmem, a casa se encontrava toda trancada, nenhuma janela aberta, nenhuma porta invadida, nada. Confesso que fiquei cabreira com isso. Isso mexeu tanto comigo que eu comentei com familiares do meu marido. E foi a primeira vez que eu ouvi que a primeira esposa do meu marido ainda estava na casa. Relataram a mim que ela podia ser ruim, mas era muito batalhadora. E ajudou muito o meu marido a construir e a terminar aquela casa, a qual ela não pôde usufruir. Hum, tá aí. Até eu. Bom, Ana, eu não lembro se fiquei com medo ou não, mas confesso que depois disso eu não consegui mais me sentir em casa ali. Comecei a me sentir uma intrusa e passei a desejar ter a minha própria casa. Depois desse episódio, eu não ouvi nem senti, muito menos a Vi. Mas continuei tendo confirmações de sua presença durante esses 14 anos. Uma vez, meu marido me acordou apavorado durante a madrugada e pedia desesperadamente que eu assandesse a luz do quarto. Quando fiz o que ele me pediu, olhei para ele e ele tremia e estava branco. Depois de muito insistir, ele me contou o que aconteceu. Ana, nessa época eu já tinha minha filha e durante a noite eu deixava a luz do corredor acesa para o caso deles acordarem. Então, meu marido me disse que despertou assim do nada e olhou na direção do corredor e debaixo do batente da porta do nosso quarto, ele a viu olhando para ele. Esse dia eu senti um friozinho na barriga, pois o senhor, meu marido, me mandou acender a luz que ficava do lado da porta, ou seja, eu fui para perto dela, sem saber. Bom, certa ocasião, estava em casa durante a tarde. Devia ser férias, pois geralmente é meu horário de trabalho e escutei minha enteada mais nova me chamar aos prantos no andar de cima. Cheguei ofegante pela correria na escada e a encontrei chorando muito e jurava por tudo que era mais sagrado que tinha visto a sua mãe ali na casa. Nesse dia ela ficou comigo até a sua irmã chegar. Outro caso aconteceu com a minha sogra, que quando adoeceu não pôde mais ficar sozinha, e era a vez do meu marido de ficar com ela. Ele resolveu trazê-la para casa para passar o dia e a noite conosco. Ana, ela ficou comigo a maior parte do tempo vendo televisão na sala, mas deu cinco da tarde e ela ficou louca para ir embora. Nada a fez mudar de ideia. Eu cheguei a pensar que era teimosia de velho, sabe? Mas para minha surpresa, dias depois, familiares do meu marido vieram contar que a minha sogra não ficou conosco, porque a esposa falecida do meu marido não parava de atormentá-la, dizendo que estava ali para cuidar dela. O namorado da minha enteada mais nova também jura tê-la visto na casa. A janela do quarto dela dá para o portão da rua, e o seu guarda-roupas é paralelo à janela, e é destes que tem um espelho na porta do meio. Os dois estavam deitados na cama, e ela não conseguia dormir. E pelo espelho do guarda-roupas e a luz do poste da rua, ele viu uma mulher chegando na janela e espiando para dentro. Estava aberto, pois tem grade. Ele pensou ser a minha enteada, a Maledite, que tinha acabado de chegar, e esperou o barulho dela entrando dentro de casa. Mas nada aconteceu. Intrigado pela demora e preocupado, foi ver o que estava acontecendo. Mas ele disse que ela já estava dormindo e seu carro já estava frio, indicando que ela já tinha chegado há muito tempo. Muitas outras coisas aconteceram, e não sei se posso ligar tudo à presença dela, mas me arrisco, pois a casa na parte de baixo é pequena em relação à parte de cima, e vários objetos sumiram. E posso citar alguns, olha, minha carteira de trabalho sumiu, um relógio que o meu marido me deu quando ainda éramos namorados, um outro relógio dele, e mais recentemente a carteira de identidade do meu filho. Eu costumava brincar que o fantasminha camarada andava escondendo coisas que nem São Longuinho conseguia resolver, com os meus três pulinhos. Mas até que ponto eu posso estar certa? Só que... Mas até que ponto eu posso estar certa? Só que não... Eu não sei, só que talvez não tão camarada assim, é isso? Talvez o fantasminha não seja tão camarada assim. A menos que esses objetos se encontrem em sete além, como vocês dizem aí no canal. A carteira de trabalho eu tive que procurar a delegacia e dizer que perdi na rua, mas tenho certeza que não foi isso. Eu sempre trabalhei em caráter de contrato, então ela estava em um lugar que guardo todos os meus documentos. Ana, lembra que eu disse que eu não me sentia em casa? Com o passar dos anos, essa sensação foi só piorando. E como se não bastasse, eu sentia que a casa me sugava as energias. Estava sempre desanimada, não tinha forças para limpá-la. O serviço, por exemplo, que levaria meio dia para ser feito, eu fazia em um dia e meio, ou mais até. E o pior de tudo, mais uma vez teria confirmação da sua presença na casa. Alguns anos para cá, a fonte de renda do meu marido secou. Ele era autônomo e prestava serviços em uma firma que veio a fechar as portas e de lá para cá, todos os orçamentos que eu vi o meu marido fazendo, nenhum ele conseguiu fechar. Eu digo todos, e foram muitos. Eu nunca vi tantas portas se fecharem de uma só vez para uma única pessoa. Eu estava, Ana, no meu ambiente de trabalho, quando uma amiga chegou perto de mim, me perguntando o que estava acontecendo comigo. Resumindo, ela sentia que eu não estava bem. E não sei por que desabafei com ela sem falar nada da esposa falecida do meu marido. Essa amiga é católica, fervorosa e tem um lado espiritual bem aflorado. Falei para ela da sensação de nunca me sentir em casa e de não gostar da casa. Que meu marido, sem trabalhar, estava ficando muito pesado. Que estava ficando muito pesado para nós sem meu marido trabalhar, ainda mais com dois filhos. E que quando o expediente acabava, eu inventava de passar em outros lugares só para retardar o momento de voltar para casa. E no momento, eu estava mais para baixo ainda, pois um familiar do meu marido havia conseguido arrumar um serviço para ele, para começar de imediato. Mas apareceu um problema médico. Ele fez cirurgia e está até hoje sem trabalhar. Mas voltando na minha amiga, ela me perguntou se podia rezar em mim. E lógico que eu concordei. Fomos para uma sala vazia e isolada e o que ela me revelou não me deixou dúvidas. Ana, ela rezou. E no final, ela me disse. Fulana, não conheço a pessoa. Mas o tempo todo que estava rezando em você, a imagem da esposa falecida do seu marido me veio à mente. Ela está lá na casa. Você se sente assim por causa dela. E seu marido também está desse jeito por causa dela. Olha, eu nunca havia comentado, além de familiares, sobre esse assunto. E agora eu acredito 100% que ela realmente está lá. Só não entendo o porquê prejudicar alguém com quem ela foi casada e teve duas filhas. Essa amiga aconselhou a acender uma vela pela alma dela do lado de fora da casa. Dizem que não pode ser dentro. Não sei porquê. E mandá-la ir para a luz. Mas toda vez que eu pensei em fazer isso, vinha um vento inexplicável e apagava a vela. Obrigada, Ana. Desculpe o relato longo e os erros de português que vêm a ter. E olha que eu fiz um resumão, hein? Agora é só para mim. Dá licença. E olha que eu fiz um resumão. E olha que eu fiz um resumão. Ok, mais um caso, eu já falei ontem e eu já não lembro mais, mas foi falado aqui esses dias, nesse sentido da pessoa que morreu, o que deve ter acontecido? Diz que ela era meio brava, tipo, mandava na casa, então talvez ela tivesse dificuldade de deixar esse posto de eu que cuido de tudo, entendeu? E além de que ela foi com esforço, grande parte do esforço dela, construiu a casa do jeito que ela quis e ela não teve tempo de usufruir isso, isso foi muito, acho que, e aí junta com uma pessoa que não tem lá uma consciência espiritual muito elevada, a hora que ela se for, eu falo, vou nada, vou ficar ainda mais assim. Assim, o marido estando com outra, às vezes isso acaba pegando lá, né? A pessoa não entende, tem as filhas, eu não sei como que era a relação das filhas com a mãe, mas eu acho que, eu não sei se é apenas ir lá, acender a vela, e se não precisa de um trabalho, como houve num relato de ontem, que eu contei, o de hoje, às 11 da manhã, agora não lembro, gente, não me perdi, um trabalho de doutrinação do espírito, alguma coisa assim, sabe? Explicar pra ele, explicar pra ela que ela precisa ir, porque, poxa, ela ainda tá lá, e aí, por mais que ela não queira fazer mal intencionalmente ali, pro marido, pras filhas, pra qualquer um que seja, ela vai fazer, porque não é bom ficar ali, ela acaba sugando as energias, ela não é bom pra ninguém, nem pra ela evoluir, nem pra quem ficou, né? Mas isso pode estar sendo causado pelo apego, pela personalidade dela, de que, às vezes, ela é que manda, sabe? Ela é que comanda as coisas ali, coisas do tipo.